Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria falar rapidinho com vocês sobre música. Música pra vídeos, pra editar e tudo mais. Eu já fiz um vídeo falando de como eu acho as músicas e como funciona essa questão da música e direito autoral no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu. Mas eu tenho algumas outras diquinhas que eu tenho percebido e que tenho conversado com pessoas e tem me perguntado e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo rapidinho, já que essa semana tá bem corrida. Por isso o vídeo de hoje é mais simples, mais rápido, mas né, enfim. Basicamente eu queria dar mais três dicas pra vocês sobre música e como escolher uma música pra um vídeo. A primeira delas é não use uma música muito popular. Tipo, Justin Bieber e coisas do tipo. Músicas que são muito populares, estão super no mainstream, mais tocadas do Spotify ou artistas muito conhecidos também. Tenta não usar esse tipo de música. Primeiro porque a parte de direito autoral é muito mais complicada. E segundo que, pelo menos na minha opinião, muito do que eu vou falar hoje é minha opinião. Você pode discordar completamente, mas tô dando dicas porque muita gente vem me perguntar sobre a questão de música pra vídeo. Mas eu acho que ele corta um pouco a graça do vídeo. Porque querendo ou não, provavelmente a pessoa que tá assistindo o vídeo já conhece a música, já sabe a hora que ela vai estourar, já sabe o que vai acontecer. E pra mim perde um pouquinho do mistério do vídeo. De que horas que vai subir, que horas que vai estourar, que horas que o vídeo vai ficar mais intenso. Mas às vezes se você quer usar muito uma música porque ela tem muito a ver com o que você sente em relação ao vídeo. Por exemplo, no trailer de Nova York. Se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo também. Eu queria usar muito uma música do Chainsmokers. Só que eles são super conhecidos, eles estão super em alta. Uma alternativa a isso, eu procurei um remix da música. Porque o remix acaba mudando um pouquinho a música e tal. E dá pra dar aquela quebrada na música original, sabe? Então às vezes você procurar algum remix é uma ideia muito boa. A segunda dica é não tente ficar usando as mesmas músicas que outros produtores de conteúdo estão usando, que são maiores. Mas vejo muita gente usando a mesma música que Casey, Vitor Liberato, André Pili. Quando eu vejo o vídeo de outra pessoa usando a mesma música, por exemplo, dos finais dos vídeos do Vitor Liberato, eu só consigo pensar no Vitor. Eu tô vendo o vídeo daquela outra pessoa, mas eu tô com a minha cabeça lá no Vitor Liberato. Isso acaba tirando um pouquinho da originalidade do teu trabalho. Porque daí quem vai estar assistindo vai estar identificando aquele vídeo com outra pessoa e não com você. Não com teu estilo de edição, ou teu estilo de música, ou teu estilo de vibe de vídeo, assim, sabe? Então uma das dicas é se você puder evitar músicas que são muito marcadas de outras pessoas, evita. Claro que isso às vezes acontece, é completamente normal, porque, né? Existem músicas e músicas e às vezes você usa e você nem viu que a outra pessoa usou também, né? Acontece, e tipo, a música não é exclusiva de ninguém também. Obviamente vai acontecer de usar a mesma música em um certo ponto. Mas se você puder evitar, tenta evitar. Tipo, às vezes a pessoa vai lá e pega de propósito. Ah, não, vou usar essa música porque o Vitor usou e ficou legal. Tenta ver que é o vídeo do Vitor, a vibe do Vitor, às vezes não é exatamente a vibe do teu vídeo que você tá fazendo. Às vezes uma outra música encaixaria muito melhor. Quando eu comecei a editar, eu tive que me livrar muito disso de eu não vou usar uma música simplesmente porque eu gosto dela. Eu vou usar uma música que passe o que eu tô sentindo, que necessariamente não é o tipo de música que eu gosto de ouvir. Por exemplo, eu agora tô com uma mania de pegar músicas com piano, com violino, umas coisas mais calmas, assim. E não é o que eu costumo ouvir no dia a dia. Mas eu acho que aquelas músicas vão passar exatamente o que eu quero passar. Por exemplo, o último vídeo. É uma música que tem uns violinos e tal. Até um fato curioso, nesse último vídeo eu tinha achado uma música que encaixava perfeitamente, que era maravilhosa, ficou lindo de morrer. Só que daí que eu fui ver que a música era bloqueada até no Brasil no YouTube. Eu nunca tinha visto uma música bloqueada no Brasil, até agora. Daí tive que trocar de última hora, por isso que o vídeo acabou atrasando. Até eu sempre fui um pouquinho rebelde com quem vinha dizer Ah, usa tal música pra tal vídeo. Ah, acho que aquela música vai ficar legal. Eu sempre fui meio rebelde com essas opiniões. Porque assim, às vezes a pessoa vem e realmente dá uma sugestão boa e pensada e com propósito e com motivo. Mas normalmente a pessoa só dá a sugestão de música baseada no próprio gosto musical. E não é bem assim que funciona a música em vídeo, né? Você tem que pensar na vibe, no feeling, naquela coisa que eu falei pra vocês do roteiro, que tem começo, meio e fim. Você tem que achar uma música que encaixe começo, meio e fim. Comece mais calma, depois estoura e depois finaliza. É a mesma coisa, tudo tem começo, meio e fim. E assim, o que tu coloca nos teus vídeos vai criando a tua identidade. Por mais que não sejam músicas que eu escute no dia a dia, são músicas que eu gosto. Eu não colocaria uma música que eu achei horrível num vídeo. Você tá representando o teu estilo ali. Então, né? É difícil, às vezes, aceitar essas ideias de fora. Porque normalmente é baseado no gosto da própria pessoa que tá dando. E não no teu, que edita os vídeos. E não tá vendo também as imagens, né? Porque você que tá ali editando sabe que tem... Ah, esse vídeo aqui, ele é mais calmo. Eu tenho mais imagens calmas. Então eu tenho que achar uma música que encaixe com essa vibe. Não, esse vídeo aqui eu tenho imagens bem loucas. Então eu tenho que ter uma música que ela já comece mais empolgada. Então tem muitos fatores que tem que observar que só realmente quem tá ali em cima e editando vai saber, ver que música encaixa. E daí vai conseguir representar o teu próprio estilo de editar e de fazer as trilhas no vídeo. A luz tá caindo. Acho que temos que encerrar logo o vídeo. Só a última dica, baseado nisso que eu acabei de falar pra vocês, dessa questão de não usar a mesma música de outros produtores, é que tente buscar as tuas próprias fontes de música. Sabe, existem milhares de canais no YouTube hoje que são só pra música. Eles colocam música todo dia, toda semana, sei lá. Procura canais que fechem com o teu gosto e começa a buscar trilhas ali. Tenta não ficar copiando o que os outros estão fazendo e tenta achar o teu próprio estilo. Porque isso acaba te dando originalidade, criando um padrão teu e as pessoas vão começar a te buscar por causa do teu padrão. Não só simplesmente, ah, vou chamar a Thaís porque eu sei que ela edita. Não, vou chamar a Thaís porque eu sei que ela edita desse jeito. Entendeu? Mas acho que era isso, gente. Só umas dicas básicas, mas que são muito importantes pra você fazer um vídeo bem feito. Tá bom? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até semana que vem.